Fala galera, meu nome é Cristiano, sou câmera minha aqui na São Paulo, paraquedismo, escola cheia Vamos nessa jogar mais um maluco do avião, ou maluca né, quem sabe, vamos ver Marina, tudo bem? Vamos nessa? Preparada? Sim. Tá tranquila você? Tô. Ainda bem, eu tô morrendo de nervoso aqui, eu não sei o que é que vou fazer E aí, é o paizão? É. E aí, o que é que a gente vai fazer a 200 km por hora em cada livro? Nossa, saudade, cara Se divertir e curtir a adrenalina com essa galera. Vamos nessa? Olha a galera aí, ó. Vamos lá. Valeu galera. Vamos lá, bate aqui então. Isso aí, garota. Tchau. 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 E aí Marina? Vai, ansiosa. Ansiosa? Vem tão pensando o que. Tá gostando do passeio? E aí, já dá uma olhada lá embaixo? Sério, beleza. Talco. Baixinha do alto? Sério? Não, a gente já chegou. Ai meu Deus. Já chegou, dá uma olhada aqui, ó. Chegamos na metade do caminho Metade do caminho Agora olha ali A gente vai se ver lá fora mais de 200 km por hora Tá valendo? Tá Vamos nessa briga Bate aqui então A gente vai se ver lá First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been The way that things have been Second things second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the cell I'm the master of my sea The master of my sea I was broken from a young age Taking my smoking to the masses Writing my poems for the few They look at me, took at me, shook at me, feeling me Singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the And I'm the master of my life Hey You break me up, you break me up, believer Believer Hey You break me up, you break me up, believer 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 Hey E aí E aí Gostou do salto? Muito Fala aí pra gente Quero ir de novo com o sol agora De novo? Legal Faz que nem essa maluca Vem pra São Paulo paraquedismo Uhul São Paulo paraquedismo Mais dois corajosos aí Tá aí o Cris trabalhando Beleza? Fala aí Marina Como é que tá? Tranquila? A ideia foi de quem? Da aventura de hoje, hein? Acho que foi minha Aí Beleza Eu sou o culpado Tá certo Entendeu o treinamento? Sim Bora voar Eu sou o Brisa Vou levar a Marina a saltar de paraquedas Na São Paulo paraquedismo Valeu galera Vamos pra cima E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí, moça! Muito bom! Muito bom! E parte gostou mais, hein? Aqui é da Lídia passeando agora. E aí, olha essa câmera. Aê! Parabéns pelo saldo. Me conta aí como é que foi a aventura. Amei! Que é da Bíblia é muito bom! Aê! 4 mil metros de altura. 200 por hora faz que nem essa maluca. E aí, olha 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 essa maluca.